Olha isso aqui, ó. Não tá embolando, tá vendo? Faz de novo, faz de novo. Olha a liberdade que eu tenho utilizando pads desse jeito. Fala tecladista ou futuro tecladista, como utilizar pads do jeito certo? Pra você tocar os louvores aí na sua casa, na igreja, em qualquer lugar. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar aqui o jeito certo de utilizar pads, tá bom? Só que antes, ó, se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou a professora Mari Jacinto e junto com o Kleber Galdêncio nós criamos esse ambiente aqui. Masterclass Tap, tecladista adorador na prática. Ele foi feito pra você que quer ser um tecladista aí na sua igreja, na sua célula ou em casa, onde você quiser tocar os seus louvores. E poder servir a Deus através do teclado aí, desse instrumento maravilhoso. Ou você que já toca aí, ser extravado e não consegue mais evoluir. Você está no lugar certo, porque toda semana tem conteúdo pra te ajudar a se tornar esse tecladista, adorador na prática, destravado, tá bom? Então bora lá. Pads, o que seria pad? Você que nunca ouviu falar... Ó, vou colocar aqui um som de pad de um teclado pra você ver. Tá ouvindo aí, ó? É um som de cama, tá vendo? E o que que acontece quando a gente utiliza esse timbre? Esse aqui é um timbre aqui do teclado, mas existem vários timbres. No comecinho do vídeo, se você voltar depois, depois você volta pra assistir e conferir, mas daqui a pouquinho eu vou soltar novamente. Também aquele timbre de fundo, aquela cama que estava preenchendo aquele trecho da música que eu estava tocando, também são pads. Porém lá tinha várias texturas diferentes, tá bom? E é uma outra forma de utilizar pads que eu particularmente prefiro, porque não embola. E eu vou te explicar o porquê que não embola daqui a pouquinho, tá bom? Então o que que acontece? Tem vários teclados hoje que tem esse timbre, que tá escrito às vezes ali no próprio teclado. Não sei qual que é o teclado que você tem, já deixa até aqui nos comentários, tá bom? Qual que é o teclado que você tem? Que aí o nome desse timbre geralmente tá lá, piano mais pad, ou piano com pad. E o que que acontece? Quando você estiver tocando com esse timbre que é pronto do seu teclado, você tem que se atentar, pegar a sua antena e ligar o alerta, pra você não fazer algumas coisas que podem embolar. Então às vezes você quer utilizar o pad pra ajudar a preencher, deixar as músicas mais bonitas, só que o que que acaba acontecendo? Você acaba piorando a situação ali, que é o que? Acaba embolando, por exemplo. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Conhece esse louvor aqui? Eu vou tocar ele com o pad, ó. Ele tem um tema que é assim, é... E aí o que que acontece? O que que eu tô fazendo nesse tema aqui? Eu tô utilizando o pad junto e estou segurando no meu pedal de sustento. E aí ele está embolando, porque o pad junto com o piano, eu não consigo controlar no que eu quero que ele faça ou o que eu quero que ele não faça. Ele tá fazendo tudo o que eu tô fazendo no piano aqui, então ó... Tá vendo que ele vai sustentando todas essas notas, né? Então a hora que eu fico fazendo... O que que acontece? Embola tudo. Até que nesse som particularmente não está embolando tanto, tá bom? Então tem alguns timbres piano com pad prontos de teclado que acaba embolando mais. E aí o que que você vai ter que fazer a partir de agora? Professora Mário, eu não posso mais usar esse som que eu gosto de usar? Pode sim. Mas todas as vezes que você estiver tocando com esse timbre de piano com pad junto, que você não tem como separar eles, tá bom? Pra você controlar agora. Eu vou fazer vários arpejos aqui, então eu posso tirar esse pad. Porque é isso que acontece. Eu, quando comecei a tocar teclado, era dessa forma. Eu achava que eu tava preenchendo, mas eu ficava embolando, usando o piano com pad junto, porque eu queria fazer um monte de arpejo na música e aí só sujava. Sabe quando você tá ouvindo um som que você fala, nossa, eu não tô entendendo nada? Fica aquele negócio tudo bagunçado, que você não sabe o que que tá acontecendo? Então, às vezes a culpa é de você, tecladista. É nossa, tecladista, que fica utilizando os timbres errados, tá bom? O que que você tem que fazer? Primeira coisa, dá uma segurada na forma que você tá tocando. Então, aqui, ó. Faz de novo. Tá piano com pad? Quer preencher? Só segura os acordes, ó. Você tá vendo aqui, ó? Ele não tá embolando. Faz de novo. Me perdoe cantando, porque eu não canto, tá bom? Você tá vendo? Eu tô só segurando aqui, ó. Olha como que ele preenche, tá vendo? Ele fica suando, ó. Se eu começar a fazer muitas coisas... Olha aqui, ó. Você tá vendo que ele tá embolando tudo? E o que que acontece? Se você estivesse utilizando só o piano, não aconteceria isso. Aí, qual que é a outra forma de você utilizar pads da maneira correta? E você pode fazer arpejos, pode fazer melodias, pode fazer tudo que você quiser. Você tirar esse pad do teclado e colocar só o piano, ó. Não tem mais nada, ó. Só o piano. E você utilizar os pads contínuos. Esses pads aqui, que eu estou soltando, é o meu pack de pads que eu tenho. Uma biblioteca ali de pads. E você que tá por aqui, se você ainda não tem esses pads, não tem o meu pack de pads, vai ter um link com desconto aqui pra você, tá bom? E o que que seria esse som que você tá ouvindo? Não é um áudio em E3, ou em Wave, que você só dá um play, ó. Você dá um play, tem todas as tonalidades ali, aproximadamente 8 minutos. Difícil uma música durar mais que isso. E aí, o que que acontece? Geralmente, a gente utiliza em rumores que tem uma sequência de acordes, numa progressão mais simples, sem harmonização. Por quê? Porque aqui, os pads, eles estão em uma abertura de voices. Todas as notas que tem ali, que estão tocando, dá certo pra eu tocar quase todas as notas do campo harmônico de Lá maior. Esses pads estão em Lá maior, ó. Em espírito... Você tá vendo, ó? Não tá dando errado, eu fiz um Si menor. Em verdade... Verdade, em quase todas, não. Em todos os acordes do campo harmônico. Agora, se eu for fazer uma reharmonização... Pode ser que embole. Algumas coisas vai dar certo, mas outras vão embolar. Por isso que geralmente a gente utiliza esses pads em músicas mais de adoração, tá bom? Em músicas mais worship, né? Muito comum utilizar esses pads em worship. Então isso vai te trazer mais liberdade. O que eu tô fazendo aqui, ó? Aquela música... Faz... E novo... Olha o tema, ó. Eu tenho liberdade pra fazer o que eu quiser aqui no teclado sem embolar, sem ficar preocupada em ficar tirando o pedal, tirando o pedal, tirando o pedal. Por quê? Porque os pads estão acontecendo aqui, tá bom? Então, o que eu quero que você entenda? Se você ainda não tem esses pads, você tá perdendo tempo, hein? Então, ó, o link tá aqui com desconto especial pra você. Mas, se você quer ainda utilizar o piano com pad, que você acaba ficando limitado, porque você não tem como ficar tocando com tanta liberdade, segura a mão. Porque o mais importante é você somar para a música. É você acrescentar para a música, tá bom? Então, tipo, se você quer colocar o pad pra preencher, não fique tocando muitas melodias, arpejos, dedilhados, licks, frases. Não faça isso com o pad junto, porque vai embolar. O pad não é pra isso. Ele não tem um ataque ali das notas pra você conseguir fazer escalas e movimentos mais rápidos. Então, você precisa segurar e vir um pouco mais chão. E isso fica bonito também, meus louvores. Da forma que eu mostrei o exemplo aqui, eu fiquei só trocando os acordes e segurando. E você viu a sonoridade que trouxe, tá bom? Então, eu quero saber aqui, qual que é o jeito que você utilizava... Eu ia falar utiliza, mas utilizava, porque agora você aprendeu o jeito certo de utilizar pads com piano aí no seu dia a dia pra aplicar nos louvores, tá bom? Deixa aqui como que você utilizava os pads, se é junto com o piano, já com o som pronto aí no teclado, ou se você já utiliza esses pads separados, tá bom? Dá o play ali, você tem todas as tonalidades. Conta aqui pra mim que eu quero saber. E nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.